Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV. Sextou, tem muita coisa pra gente conversar de novas informações, mas a gente também faz nosso balanço da semana, como vocês sabem. E se der tempo, né Flávia, a gente esvazia a geladeira, certo? Hoje tem bastante gente. Muita gente que tá congelando aí, já não bastasse o frio aqui fora, né? Mas vamos saber das onças manchetes do dia, Vlad. Vamos trazer um manual, como se comportar quando reencontrar o ex. Vixe Maria! Isso é bom. Não sei não, às vezes a gente se garante, às vezes não, né? Na hora muda tudo. Na hora a coisa vira, viu? Mas vamos saber também se tem bomba nessa sexta pra fechar uma semana que foi bombástica, menino do Rio, Alessandro Lovian. Vamos lá, Sônia, vai fechar bombástica porque hoje a gente recebeu a informação que uma grande emissora foi surpreendida com uma grande proposta e pode ter troca de apresentadores titulares. É mesmo? Além disso, a gente ficou sabendo que a emissora recebeu informações sobre alguns apresentadores que estão sendo sondados pela concorrência e já começou a tomar atitudes em relação a isso. A gente vai explicar tudo. Toca de cadeiras total. Total dança das cadeiras. Esse ano, pelo jeito, vai ter muita mudança até dezembro, gente. E vai continuar em 2024 também. Até março. Até março, março. Nova programa de formulação. Em abril, é verdade. Marcinha, algum destaque? Vamos falar de Terripaixão da morte do Daniel. Nossa, ontem foi um capitulão, né? Foi um capitulão e a tristeza toda, né? E dar parabéns para o Johnny Massaro, né? Ele foi maravilhoso. Ele é um grande ator. Nós fomos dar o tapete vermelho para ele também. E Terripaixão finalmente conseguiu. O Valsir Carrasco deve estar comemorando. Mas chegar a meta, alcançou a meta. Depois ele dobra a meta. Mas assim, 30 pontos, né? 30 pontos. Que para hoje em dia... Era tudo o que eles queriam. É muita coisa. Para hoje em dia, é um número muito bom. Mas também Tony Ramos, Glória Pires, o próprio Massaro, todo mundo. Tô maravilhoso. Maravilhoso. E já já se fica sabendo de tudo isso e muito mais. Agora nosso girinho básico. A gente volta já já rasgando mesmo com a nossa roda da fofoca. Em um minutinho. Bom, de volta aqui ao nosso programa. Daqui a pouquinho, uma reportagem com o Jean Rios sobre o último adeus ao maior dos maiores diretores de teatro no nosso país. José Celso Martinez, não é? Teve o velório que começou ontem à noite aqui em São Paulo. E realmente, viu? Virou uma festa. Porque esse era o desejo do José Celso. E foi assim que ele conduziu toda a vida dele. Ele era um revolucionário, mas sempre baseado na alegria. E foi assim a sua última despedida. Agora nós vamos direto para Jean Rios, o nosso repórter, que está cobrindo aí. Cobriu o último adeus ao grande diretor, um gênio do teatro, José Celso Martinez. Vamos lá. Oi, Sônia. Boa tarde para você, para toda a bancada e para quem está em casa assistindo o nosso programa. A tarde é sua. Nossa equipe está aqui no Teatro Oficina. Hoje, sexta-feira, mais ou menos 10 horas da manhã, onde aconteceu durante toda a madrugada o velório do dramaturgos Zé Celso. Lugar esse que era a extensão da sua casa. Amigos passaram por aqui, diversos artistas, como Regina Cazé, Alexandre Borges. E a gente segue aqui, Sônia, acompanhando essa cerimônia. Marcelo, obrigado por receber a nossa equipe no momento de tanta dor. Obrigado. Aconteceu, foi uma tragédia, sim, foi duro. Mas a vida segue. A gente não pode desistir. Tem tanta coisa ainda para se fazer, né? Mas é isso aqui, é esse teatro, é essa coisa que não tem outra igual. Não pude estar com ele e sempre dando risada, porque para o Zé, a alegria é a prova dos nove. E ele veio com essa alegria até aqui, né, Regina? Essa alegria dele, ela só aflorou cada vez mais. Ele tinha paixão pelo que fazia de fato. Sim, se você tiver que escolher uma palavra para o Zé, é entusiasmo. Nunca vi uma pessoa não só tão entusiasmada, mas que entusiasmasse tanta gente. Ele empurrava. Eu sou uma pessoa, e era uma garota novinha, meio medrosa. É assim, a coragem que ele injeta pela presença dele. Você tem vergonha de não ser corajoso perto do Zé. Esse é o maior ensinamento que fica. Ah, eu acho. Muitas gerações aqui, muitas pessoas importantes nesse teatro, passaram, trabalharam com ele, trabalham, e tive o grande prazer de reabrir esse Teatro Oficina, né, depois dessa luta toda aqui há 30 anos atrás com a peça Hamlet. Um grande diretor, um homem que sempre fez tudo com muito amor. E é isso que ele nos deixa, amor, 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 paixão por tudo, viver intensamente, viver as coisas no aqui e agora. Rosi, a cada peça dele era uma revolução, né, pra sociedade. É, ele sempre foi essa pessoa que nunca ninguém conseguiu calar, né, em todos os sentidos, né, no sentido artístico, no sentido revolucionário, no sentido da, quer dizer, uma pessoa que trabalha com, sei lá, cada montagem tinha 50, 70 pessoas, quer dizer, ele dividiu isso, toda essa coisa, essa força, essa potência que ele teve dentro do teatro, ele dividiu com milhares de pessoas, então é uma pessoa muito profícua, né, é uma pena dos grandes formadores. Infelizmente, nós estamos com poucas pessoas que estão, que são grandes formadores da nossa cultura. E a última coisa que a gente conversou foi, eu falei, eu tô aqui, segurei a mão dele. Ele segurou a minha, me apertou a mão e falou, fecha a janela, abre a janela, mas a janela tava aberta, eu acho que ele já tava, talvez, tivesse cegado, alguma coisa parecida. Interessa o que ele deixou pra gente, porque o teatro fica na memória, né, então quem viu um trabalho do Zé, quem viu uma peça do Zé, jamais vai esquecer. Termina agora a cerimônia de velório do Zé Celso, muitas emoções, muitos aplausos, muitas homenagens o tempo inteiro. Neste momento, o caixão é retirado e encaminhado rumo, destino, ao crematório de Itapecerica da Serra. Esse era um desejo do dramaturgo, ser creimado. Tá aí, né gente, esse foi o último adeus a José Celso Martinez, a nossa reportagem, claro, ela tem aquele tom sombrio do luto, da dor, mas houve momentos ali que, como eu disse pra vocês no começo do nosso programa, foi de pura festa, de muita cantoria, de muita gente pulando, vibrando, porque era assim que ele era. A gente vai falar agora de Mara Maravilha, porque todo mundo levou um susto desde as primeiras informações de que ela estava internada, havia sido internada, e ninguém sabia ao certo o que aconteceu com a Mara. Na verdade, ela continua internada, ela está passando por uma série de exames, tudo começou com uma dor de cabeça fortíssima, que ela passou a sofrer disso desde que teve Covid, se recuperou, mas a gente sabe que tem sequelas de Covid que demoram um tempinho pra se manifestar. Pra ela nem demorou tanto assim, só que foi aumentando no decorrer do tempo, a ponto dela precisar ser hospitalizada, porque as dores eram tantas, que provocavam muitos outros sintomas, e estava fazendo um sofrimento muito grande aí pra Mara. Ela foi, ela está internada, não é? Ela fala disso, você vai ver nesse vídeo agora, inclusive dá saudade do filhinho, do Benja, porque ele está sentindo falta da mãe, ele queria pelo menos ficar com ela só um pouquinho, ele andou pedindo isso, mas por enquanto não está sendo possível não. E a médica explica o que que está acontecendo com a Mara. Vamos ver esse vídeo agora. Bom dia, eu sou a doutora Juliana, estou atendendo a Mara aqui pelos hospitales. Ela pediu pra gente fazer um comunicado, a gente ainda está fazendo alguns exames complementares pra fazer uma investigação e ter um diagnóstico mais concreto, tá? Mas ela vai precisar ficar mais alguns dias internada, a gente não está em programação de alta hospitalar ainda, tá? Então a gente mantém os cuidados clínicos e mantém a paciente de observação e realizando essa pesquisa com esses exames complementares pra ter um diagnóstico mais assertivo, tá bom? Bom dia. Eu vou ficar boa, eu vou ficar boa, porque Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso. Falei pra vocês também, né, que o Miguel, Miguel Benjamin, falou, mamãe, eu quero brincar contigo quatro minutinhos, quatro minutinhos. Eu acho que pode. Aquilo acabou comigo. Falei, meu Deus, será que eu vou ter só quatro minutinhos pra brincar com meu filho? Então eu estou me coitando. Tá aí, né, esse é um momento da Amara. E vocês sabem que o marido da Amara, o Gabriel Torres, ele ficou muito revoltado, porque vocês, Iros e Márcio, estão vendo o estado em que a Amara se encontra, não é fisicamente abalada e emocionalmente também, as pessoas achando que tudo isso é pra lacrar, sabe? Isso é desumanidade. E aí o Gabriel, né, com muita... dá pra entender o porquê, ele veio pras redes sociais e protestou mesmo em relação a essas coisas que correm aí nas redes sociais. Vamos ver o desabafo dele. Olha só, isso é um assunto que eu não gosto de falar, mas como tem muitos amigos ligando, jornalistas querendo saber sobre o estado de saúde da Amara, e aí começou o tribunal da internet a fazer suposições, a opinar e a julgar, sabe? Então, deixa eu falar, por trás de toda câmera, por trás de todo celular, tem um ser humano que sente dores, sim. E já tem algumas semanas que a Amara tá reclamando de dores na cabeça. E aí quando chegou na terça-feira, ela teve um pico forte de dor, começou a vomitar, e a gente achou melhor levar ela pro hospital, pra ela ser assistida, com prescrição médica de medicamentos, fazer os exames pra ter um diagnóstico. Ela só postou uma foto pra pedir as orações, as energias positivas das pessoas que gostam, e aí aquela coisa da internet começou. Ei, se a gente quisesse aparecer, a gente queria se aparecer mostrando viagem, que tínhamos marcado, sim, viagens de passeio, compromissos de trabalho, nosso filho tá de férias e a gente ia passear com ele. Eu tô me desdobrando em mil aqui pra dar um suporte pra ela lá no hospital, pra dar atenção aqui em casa pro nosso filho, sabe? Então aí vem o tribunal da internet, diretamente com as suas opiniões e julgamentos, e tem gente que nem pergunta se tá bem, se tá melhor, o que tá acontecendo. Já vem julgando. Então tô aqui pra expor minha indignação e vamos parar, vamos parar, porque isso você fere as pessoas, independente se é artista ou se não é artista. Pelo amor de Deus, se fosse com alguém que você gosta, queria saber como você ia lidar. É tanta coisa que a gente tem que se preocupar e ainda ler esses comentários, olha, raso, vazio na internet. Tá aí, então esse é o desabafo do Gabriel Torres, né? O marido da Mara, o pai do Miguel Benjamin. E é isso, são momentos difíceis mesmo, né, Mara? E também pro Gabriel, como ele falou, ele tá dando um suporte, né? Tanto pro filho que tá afastado da mãe, querendo quatro minutinhos só pra ficar no colo da Mara, pra ficar o Gabriel também no hospital com a Mara, dando um suporte emocional pra ela, porque ela tá muito abalada, ela tá com medo, né, de ficar muito tempo lá, de ficar afastada do filho, eles não poderem fazer a viagem que já tava programada, nas férias do menino, enfim. E fica com medo até do próprio diagnóstico, embora me pareça muito enxaqueca, daquelas brabas mesmo, que você de fato vai parar no hospital. E a gente espera que pare por aí esse tipo de coisa e que ela logo possa voltar pra casa. Eu acho que nesse final de semana já tem um diagnóstico fechado, as indicações médicas, e talvez ela já possa voltar sim. Pelo menos nós estamos torcendo, viu, Mara? Força aí, eu sei que você é uma mulher de fé, o Gabriel também, vai dar tudo certo. É só um susto daqueles, né, mas que vai passar, né, Nath? É a tal da Covid longa, né? Você acaba desenvolvendo algumas patologias que tem que investigar. Exatamente, viu? Mas agora são 3 horas 27 minutos em São Paulo. Bom, vamos girar a nossa roda e agora começa o nosso festival de bomba aqui, nosso Bombaio Day. Começa, porque Menino do Rio, Alessandro Lobianco, tem bomba. Vamos lá? Vamos lá, gente. Vou começar, pessoal de casa, me seguir lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, tem bastante vídeo lá. Mas, pensa que acabou? Não, tem mais que uma bomba. E é uma bomba em relação ao apresentador que a gente ama, né, ele é muito competente, faz qualquer tipo de programa e sempre faz muito bem. O astral dele é maravilhoso, tanto que tem emissora tentando, né, através de uma proposta que é milionária, gente, tirar ele da Globo. É isso, né? Então conta quem é. Olha, a gente vai falar do Marcos Mignon, que é uma aposta da Globo, foi um investimento da Globo. A Globo, inclusive, cobriu a proposta, o contrato, um valor milionário de rescisão que ele fez com uma plataforma antes de ir para a Globo, né? Sim. Que era um contrato muito alto aí na casa dos 3 a 4 milhões de multa de rescisão que a Globo subiu. A Globo bancou para poder ter ele. E agora, depois da gente ver, Giovanna Antonelli fechando com a HBO, Grazi, quer dizer, Giovanna Antonelli fechando com a... Esqueci a plataforma, eu acho que é com a Prime. A Grazi Massafera com a HBO, com a Dona Beija. A Juliana Paz com a Netflix. A Globo achava que só deveria ter medo ali da dramaturgia. Mas acontece que estão acontecendo duas coisas. Como se não bastassem os streamings estarem pegando a dramaturgia e a Globo esperava que pegasse só aqueles que eles encerrassem os contratos. A Globo está vendo os streamings não só pegando quem está saindo, como quem está no ar. E não só na dramaturgia, chegou no entretenimento. A linha de show. Chegou na linha de show. E a Globo recebeu uma informação que o Marcos Mignon recebeu uma proposta da Prime Video pelo dobro do que ele ganha na Globo. Pelo dobro do que ele ganha na Globo. Se a Globo agora está com duas preocupações, porque a Globo já estava pensando numa reformulação para o Mignon com essa história de tiro-lipo aos sábados no SBT. Só que agora a Globo vai ter que ter uma preocupação fora da grade de programação, porque eles estão indo para cima de pessoas que estão contratadas, estão com grana para contratar. Que estão na inativa mesmo. Pois é. Que isso. Então eu tive a informação que a Globo agora vai, nos próximos dias, rever o contrato do Mignon, amarrar um novo contrato mais robusto, porque ele só teve um aumento. Mas continua aquele contrato como foi amarrado lá atrás em relação ao Caldeirão, porque a Globo deu uma temida. Uma pessoa da área da direção de contratos me ligou e falou, a gente vai rever o contrato do Mignon, porque chegou a proposta pelo dobro aqui. Assim, não é televisão aberta, a gente sabe que o Mignon está feliz da vida na Globo, mas a Globo ficou um pouco insegura e vai rever agora a questão do Mignon lá. Perdeu três estrelas de novela de uma vez só. E Glória Pires, inclusive, já fechou uma novela com o streaming para o ano que vem. Porque depois de Terra e Paixão, ela já está fora mesmo, né? Então, olha, é Grazi Massafera, é Giovanna Antonelli, é Juliana Paz, agora vai a Glória Pires, não é? Quer dizer, é muita gente boa na ativa, astros mesmo, que estão indo embora. E nem olham para trás. Então, se perder, começar a perder os apresentadores também. Eu esperava que isso fosse para a linha de shows e, mesmo assim, assediando quem está contratado pela emissora. É, a briga está feia, está feia mesmo. Mas bom para o Mignon, é legal ele ganhar esse contrato robusto, ele merece. E já aproveita, já faz uma reformulação no caldeirão, para não deixar a peteca cair mesmo, né? Eu acho que a Globo não gosta de dividir. Ou ele fica na Globo, ou não fica em lugar nenhum. Eu também acho. Para ficar no... Tanto que tirou ele do streaming, né? Do streaming, mas a TV aberta, eu acho que eles não vão deixar. Se fosse uma possibilidade, falar, olha, como o meu programa é semanal, dá para eu fazer os dois, vocês topam? Eu acho que a Globo diria não. Até porque, senão, colocaria ele no Globo Play, né? Não deixaria num concorrente, né? Exatamente. Exatamente. Da casa, a própria casa, né? Mas eu acho que na atual conjuntura, não sei não, viu? Quem é? Se liberaria. Ele? Fico pensando. Mas você acha que vão cobrir? Não, para ele ficar na Globo e ficar no streaming da concorrente. Ah, eu acho que não. Da concorrente, não. Se fosse no Globo Play, é outra história. A gente viu isso acontecer com a Camila Queiroz, mas a gente viu que para isso acontecer, deu uma confusão que poderia ter dado tudo errado mesmo. Mas para um apresentador assim, uma imagem, um programa de sábado, eu acho que eles não vão deixar. Eu acho que eles vão cobrir a proposta e vão falar, fica quietinho aí, que ainda tem perspectivas maiores para você que deu. Mas assim, olha, está cortando dos outros, mandando todo mundo embora, cortar custos, cortar custos e vai ter que bancar o aumento dos que estão aí ainda, que eles querem que fique, né? E vão ter que ganhar mais, quer dizer, essa coisa, essa conta não vai fechar. Não vai fechar. Não vai fechar. E três, quatro, saindo, cinco, dez, não sei, saindo, isso abre uma porta para os outros? Claro, não é sentido. Então, olha, existe vida depois de Marte, né? A Ana Furtado. Da Vênus, da Vênus, da Vênus. Existe vida depois, então as pessoas vão se... A Ana Furtado até hoje não respondeu. Falei com a minha fã, e hoje minha fã te falou, eu acho que não vai voltar, porque não chegou nada ainda. Tá aí. Vamos aguardar, tá certo? Porque realmente... E olha, já já tem Fátima... Agora, tem uma pesquisinha também do Mion, Sônia. A gente não é que a gente queira, sabe? Não é que a gente queira. Nós somos obrigados. Esses nomes estão sempre aí no meio dos maiores buchichos, né? Agora, tem uma pesquisa sobre o Mion, encomendada pela Globo, que daqui a pouco você vai mostrar. Vamos mostrar algumas telinhas bem rápidas. E começou antes dessa proposta milionária, né? Começou na semana passada. Eu não sei se a Globo já estava sabendo, enfim, essa pesquisa começou na semana passada, daquelas que o Vlad adora, é 1,20. 1,20 paga, né? 1,20. Acho absurdo. E daqui a pouco tem buchicho. Tem, vamos rolar. Agora? Agora? Ah, então vamos lá, agora mesmo. Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! Me segue nas redes sociais, arroba o Vladimir Alves ou arroba o buchicho. Tem no TikTok, tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Twitter, tem esse tweet, né? Tweet, que chama, esse novo também. Tem um que não pode falar o nome. Bom, tem tudo até a rede social. Você pode me seguir, arroba o Vladimir Alves ou arroba o buchicho. Isso. Vamos falar de relacionamento? Porque eu falei aqui, vamos trazer a cartilha dos ex-namorados. Porque o que acontece? Às vezes tem gente que se separa e quando a pessoa vai encontrar o ex, o ex está com outra. Aí a mulher fala, nossa, me trocou por isso? Tem que arrumar um motivo. Não, não acontece? Mas está cheio. Está cheio. A mesma coisa é o rapaz. Está cheio. Aí fica a comparação, né? Olha para o rapaz, olha para a moça, me trocou por esse bagulho aí. Só isso daí. Isso rola bem. Às vezes acaba sendo até uma vingança. Fala, olha, o que ele pegou? Pode ser. É, exatamente. Ele é amiga da minha mulher. Exatamente. Mas no caso desses famosos, eu acho que não, porque todo mundo é bonito. Mas, às vezes, tem quem acredite em climão. Porque ela está namorando e ele também está namorando. Já formaram um casal. E está aí. Ó, estamos vendo a Fernanda Souza com a Eduarda, que é a Duda, que é a namorada dela. Estavam lá na Barra da Tijuca, curtindo praia, sol e tal. Eis que encontra quem? Quem? Vou chutar, pode? Tiaguinho e Carol Peixinho. Tiaguinho e Carol Peixinho. Ela já tem nome de mar, não é que bonitinha? Carol Peixinho, a graça. É para ornar. Olha aí um quarteto. Eles se encontraram, ó. Uns amigos estavam lá também. Sim. Mas não sei, viu? Eu estou achando que eles chegaram. Será que já estava a gente indo? Será que ele chegou ou outro saiu? Leva tudo para a praia. Leva uma sacola. Leva tudo. Carol, gente. Farofa, tudo. Tudo. E aí, o pessoal falando assim, gente, como consegue ser tão civilizado, né? É, o eixo, o eixo, o eixo, não é? É, é difícil também. Mas você acha que eles conversaram? Conversaram. Ficaram ali um pouco de tempo. Ah, porque sim. Ficaram juntos um tempo ali, né? Ficaram juntos. Curtiram a praia, tal coisa toda. Tudo bem. Eu acho que depois teve gente ali arrumando as coisas, né? Sim. Mas... Eu acho que já estava na hora de ir embora também, né? Já estava no pozinho do sol. O Tiaguinho com a Carol, chegaram depois. A Fernanda já estava. Não. Tem que ir na mesma praia, no mesmo guioque? Precisa, nem sei. Numa dessas até marcaram. Às vezes se fala assim. Mas eu não acho que é uma manda de povo. Porque eu percebo que a Fernanda, ela curte tudo do Tiaguinho e da Carol na internet. É, é verdade. Desde o começo, ela... Ela sempre curtiu. Eu dei até uma fusticada pra ver se o Tiaguinho curtia dela com a Duda. Tem umas curtidinhas esporádicas, mas eu acho que ele fica menos na rede social do que ela. Tá falando que ela é desocupada. Não. Eu acho que ela é mais antenada. Ele é mais... Não, e assim, ela tem... Ela tem tido muitas propostas de trabalho e ela tem dito não a Fernanda Souza, né? Por que será? O público sente falta. E não sei, ela está nesse período sabático aí que não termina nunca também. E o streaming gosta muito dela, que ela tem muitas propostas que existem. Mas não é a primeira vez que eles se encontram, não? A Carol Peixinho e a Fernanda Souza, né? A ex e a atual do Tiaguinho. E a namorada da Fernanda, cadê? Estava por aí também. Está aí na... Olha lá, tinha uma garra de um amigo. Olha ali, a Fernanda e a namorada. A Eduarda. A Eduarda. Mas essa Carol Peixinho é bonita, né? É bonita. A danada é bonita. Os quatro ali são bonitos, né? Todos, todos. São bonitos. Não dá pra rogar aquela praga. É que a Carol, nessa pose aí, todo mundo só vai... Não, não dá pra fazer a praga. Não pega. Não dá pra falar assim, ó, bem feito. Olha o que você pegou. Não dá. Não dá. Porque ali... Está todo mundo empatado ali. Não, não se aplica. Essa vingança não se aplica a esses... Não, é verdade. Não dá pra falar. Mas bons relacionamentos assim existem mesmo, gente. Eles já tinham se encontrado antes. Mas seja de exemplo. Não, quando a Fernanda assumiu o namoro com a Eduarda, o primeiro que veio pras redes sociais falar, incentivar, parabenizar, foi o Tiaguinho. A gente falou aqui. Lembra? Ele recebeu super bem. É, a gente foi a primeira da parabéns. Foi. A gente não sabe se é tão de verdade, mas... Eu acredito que seja assim. Pelo menos eu também acho, né? E se não for, pelo menos foi civilizado do carro. É, pelo menos, é verdade. Pelo menos. A gente faz as coisas, obrigado, né? Não sei. O que foi, diretor? Ah, a Fernanda conhecendo... Aliás, conversando com a Peixinho, né? Olha lá. Olha lá o Tiaguinho lá com a Eduarda. Todo mundo se falando. Todo mundo se falando. Não era o Tiaguinho. Não, era um amigo. Era um amigo, é verdade. Está aí o Tiaguinho lá. Está ali o Tiaguinho. Lindo, lindo, né? Mas vocês viram que eles são tudo de camisa, manga comprida? Ah, para não. Porque, segundo a dermatologista, a dermatologista falou que essa blusa branca é fator 10. Então, se você coloca o protetor mais a blusa branca, você aumenta em 10 o fator. Não tem blusa que não precisa de protetor. Eu tenho uma blusa. Tem também. Não, tem que passar. Aliás, eu já não gosto de praia, né? Mas você vai de coisa comprida para a praia? Todas aquelas roupas enborrachadas. Não, você nem viu. Eu vou de burca, se você deixar. Pelo amor de Deus. Eu nem vou para a praia. É, eu nem vou. Mas eu já vi uma foto sua sentada na praia. Olha lá, de camisa. Na areia da madalha. É verdade, tem. Tem uns dois, três anos essa foto. Mas assim, horário do vampiro. É crepúsculo. Antes disso, não conte comigo. Não conte comigo. Não gosto de ficar tomando esse solaço. Eu já ficaria tomando esse solaço. Virando na areia, feito bife à milanesa. Não gosto, não gosto mesmo. Você é do concreto, né? Ah, eu amo. Você é do concreto. Concreto e afeto. Que belo. Mas não existem níveis seguros contra o sol. Mesmo assim, precisa usar protetor solar. É, tem que usar. Mesmo com sol ou sem sol, né? Porque se não, olha, o Vladimir falou que eu vim só de blusa. E a pessoa vai louca pra trás. Não, essa blusa é especial, gente. Aí a culpa vai ser sua. É, é. Das assaduras. Tem que passar o protetor, olha lá, passa o protetor, põe a blusa. Quem quiser, põe a blusa, né? A menina também tava de blusa, você viu? Também, também. Todo mundo. De uma certa forma, as pessoas se protegem mesmo, né, gente? Olha, eu amo o mar, acho a coisa mais linda, como diriam a Margarita e o Senar. É um dos 33 nomes de Deus, né? Praia, acho maravilhoso. Mas pra mim, assim, é só no final da tarde. Minhas férias, só por dois, três, quatro dias, já tá muito bom na praia também. Depois eu preciso voltar pra minha selva de pedra. E assim, cada um é de um... Tem um jeito, né? Ela tá de blusa, mais de uma blusa pro mar. É, a Duda também tá praia. Tá aí. Duda. Ai, gente, não. Eu já moraria na praia tranquilamente. É, me dá praia também. Bom, vamos só pra manchete, hein, de Fátima Bernardo. Vamos lá, Sônia. Olha, o que a gente vai falar da Fátima, a gente vai contar uma coisa que, na verdade, era um sonho da Fátima. Mais um? Tá vendo já, já, isso. Tá certo. Tem a ver com esse programa dela aí. Menino do Rio, o retorno agora com Fátima Bernardo. Sobrou pra todo mundo. Isso. Eu queria dar uma explicação, entrar melhor nessa negociação que a Fátima Bernardes fez com a Globo pra esse novo programa, porque hoje de manhã eu tive mais informações sobre isso. A gente contou aqui ontem, né, que a Fátima vai ganhar um programa no GNT, na programação fechada, um programa de entrevistas. Só que o que eu fiquei sabendo hoje é que a Sabrina Sato não é mais a pedra no caminho da Fátima Bernardes, não. Porque esse projeto era o projeto tão sonhado da Fátima Bernardes. E eu vou explicar pra vocês o porquê que a Globo resolveu dar agora esse projeto pra Fátima, porque, na verdade, a Fátima já desenhou e entregou esse programa pra Globo há três anos. Nossa, olha. Aquele programa que ela tanto queria pra deixar o encontro era esse projeto. E eu tive a confirmação que esse projeto foi entregue na mesa da Globo há três anos. A Globo engavetou porque queria a Fátima no diário, no encontro, só que não foi só o Marcos Mignon. O quê? A Globo recebeu pacote de informações de apresentadores que estavam, de fato, sendo assediados pelo streaming. E aí, lembra quando a gente contou que a Fátima falou que, olha, se o The Voice não for rolar, não tiver outro projeto. Me libera. Eu tenho outros projetos, me libera, mas se tiver o meu projeto, alguma coisa, eu quero. Simplesmente a Globo teve junto com o Mignon a informação que a Fátima recebeu uma proposta de uma emissora e de um streaming, sendo que a proposta do streaming é pra que ela apresentasse um programa que o streaming colocaria ao vivo nas noites de domingo. E depois deixaria ali. E aí, isso bateu também na Globo. E a Globo também falou, por que não dar agora o projeto pra Fátima? Porque não é um projeto caro. Não é um projeto muito caro. É um projeto de entrevista que ela sempre quis, um talk show. E tinha aquele papo que ela faria dez inéditos e depois reprisaria o Mais Dez. O que eu fiquei sabendo é que essa reprise dos Mais Dez é pra TV aberta. É o projeto que ela queria e que ela já acertou com a Globo, que vai ser um programa de 50 minutos a 1 hora e 10. E como vai ser uma vez por semana, ela quer gravar o mês inteiro em dois dias. Nossa. Que é pra ficar o resto do mês. O presente de Deus. O presente de Deus dela, né? O presente de Deus dela. É verdade. Mas ao vivo? Não, não. O projeto pro streaming era ao vivo. Ao vivo, aos domingos. E aí, pra grade aberta da Globo, eles reprisariam esses dez episódios que ela vai fazer no canal Que eles fazem isso com Lady Night, com a... Conversa com Forchado. Qual é a história do Forchado, né? Eles fazem isso também. Mas eu fico pensando, ela gosta muito de viajar. Se você vai fazer um programa domingo à noite, você já tem que estar pelo menos o domingo inteiro lá na Globo. É. Ou seja, ela vai perder as viagens. Não, não. O negócio do ao vivo que eu falei era a proposta desse streaming que foi em cima da Fátima. Era pra ter um programa no domingo ao vivo, domingo à noite. Mas nunca que ela ia aceitar. Isso a Globo achou muito estranho. A Globo sabe que ela tem uma cartela comercial muito boa. E a gente falou, além de não ser caro esse programa que ela quer, ela também levanta por causa de recursos. Ela traz dinheiro. Ela traz dinheiro. E como o contrato dela vai até 2025, abril de 2025, vamos manter a Fátima. É menos uma dor de cabeça. Ela tem patrocinador e tá tudo certo. E eles não perdem um grande nome. Eles acharam estranha essa coisa. Não querer rescisão. São projetos que não são conflitantes, mas depois que sai também não tem mais conversa que se é ou não conflitante. Exatamente. Mas é o projeto dos sonhos da Fátima. Esse era o tão sonhado projeto que ela falou, talvez a Sabrina esteja no meu caminho. Conseguiu. Conseguiu. Não, tá. E a gente ainda não sabe ao certo o que vem pra... Sobre o The Voice. E o que vem pra Sabrina também. Porque a gente sabe que a emissora tem bons projetos pra Sabrina. Tem, tem bons projetos pra Sabrina. Mas eu acho maravilhoso. Já desligou a imagem da Record. Já tem cara de Globo. Já tá pronta praquilo que realmente a Globo quer dela, que é um grande programa na linha de shows mesmo. E ela é uma mulher... Da casa. É uma apresentadora, uma artista tão carismática, né? De quem você tá falando da Fátima? Não, da Sabrina. Ah, tá. Não, não. Não, todos merecem a Fátima. Não, não. Falam da Sabrina, que eu amo a Sabrina. Eu também. É um caso de paixão, assim, daquela Sabrina. Quem não, né? Acho que quem não gosta da Sabrina não vai pro céu, porque não tem como. Não, não tem como. Um dia eu tava no Sambódromo. Não tem Sambódromo. Um dia eu tava no Sambódromo. Estou na cadeira de pista, lá embaixo, esperando a escola passar. Ela tava lá em cima, no camarote. Ah, não começou a me gritar? Eu subi a escada. Ela é um doce. Ela é uma querida. Ela é mesmo. Ela é de bem com a vida, né? Ela marca o rosto da pessoa, ela conhece a pessoa, ela lembra de você em qualquer outro lugar. Qualquer lugar. Tem gente que passa nem hora na cara, né? Tem. A Sabrina, não. A Sabrina, não. A Sabrina, não. Ela sempre lembra. Esse é o diferencial dela. Ela é irmã dela também, que é uma querida. Sim. Bem, é isso, gente. Bom, eu acho que acabou esse papo de apresentador, né? Esse papo de apresentador acabou. Por hoje tá bom, tá bom. Daqui a pouquinho tem uma disputa aí que não aconteceu nos ringues, mas que pode acontecer dentro de campo. Sério? A gente fala isso. Dois conhecidões? Dois conhecidos que quase se estapearam ao vivo pro Brasil inteiro. Nossa. Vamos brigar em outra área, gente. Vamos brigar em outra área. Mas olha, teve momento de muita emoção essa semana com o João Augusto, filho do Gugu. Porque ele apareceu nos bastidores do Altas Horas, na Rede Globo de Televisão, na última terça-feira, quando teve a gravação. E ele apareceu ontem lá nos bastidores do SBT, né? E assim, foi uma emoção danada. Principalmente no SBT, é claro, não é? Porque todo mundo vendo hoje esse garotinho que as pessoas lá, os profissionais da casa conheceram um bebê no colo do pai, no colo do Gugu, no colo da Rose, todo mundo se sentiu muito, mas muito emocionado. E o João, ele foi, a emissora, não era pra participar do jogo das três pistas que todo mundo tava achando, não. Ele foi receber aquele troféu dos 60 anos do programa Silvio Santos, né? Em memória do pai, em memória do Gugu. E ficou ali com a Patrícia, bateram um papinho. Ele falou que ele quer seguir a carreira artística assim, que ele tá estudando comunicação, que ele tá visitando bastidores de grandes programas de televisão. Por isso ele tava no Altas Horas, o Altas Horas é aqui em São Paulo, pela Globo, porque ele tá assimilando tudo isso. Ele tá se enriquecendo, né? Pra poder exercer bem essa profissão que ele escolheu. Tá na cara que ele vai ser o sucessor do pai. Pelo menos esse é o objetivo. E ele diz que ele quer manter viva a memória do pai dele, a história do pai dele, que é um dos grandes nomes do entretenimento na comunicação da TV brasileira. Então, foi tudo muito legal. A Patrícia se emocionou muito também, mas ela não tinha visto ainda o João Augusto pessoalmente. Olha o tamanho dele do lado dela, né? Olha o tamanho do meu. Tá lindo. Como ele tá bonito, realmente. E ele era um bebê que, né? Quando ele nasceu, ele já tinha a cara de príncipezinho europeu. Tinha. E agora ele já tá, já consumou essa imagem. Então, foram momentos muito assim. Mas sempre foi. Ele sempre foi. Apesar dos olhos claros, ele sempre foi. Ah, mas eu acho que é uma misturinha. O que também rolou é que quando o Serginho Grossman viu o João lá, né? Nos bastidores do Altas Horas, não imagina, puxou pra um papo, fez uma entrevistinha com ele, olha aí já as imagens dele, né? Como tá lindo. No Altas Horas. E lá também ele falou essa história, justamente, ao Serginho conversando com ele, quando ele viu na plateia. Porque o João foi na plateia pra assistir mesmo o programa, não pra participar, justamente, né? Pra conferir como é que se desenrola o programa de auditório. E aí ele conversou, contou as mesmas coisas, assim. O mesmo sonho, vamos dizer, de ser também um grande apresentador, um grande animador de programas, de preferência de auditório mesmo, a praia do pai dele, né? É verdade. Muito legal. Porque o público já tem essa memória afetiva, né? Tem. Quem vê o rosto do João, é a mesma coisa que tá vendo o Gugu. É. Você já sai com 30% de chance de dar certo. Não, dá vontade de abraçar ele, não dá? É. E assim, uma coisa que eu achei muito bonita na foto, até deixei um recadinho pra Patrícia, falei que foto linda. Porque, assim, você vê filha do Silvio Santos comandando um programa na emissora do pai e o filho do Gugu ali naquele palco tão importante que o pai dele fez grandes coisas ali naquele palco e juntos, né? Então, são as gerações, os sucessores, vamos dizer assim, do trabalho lindo que seus pais fazem, fizeram e podem fazer ainda no caso do Silvio, né? Então, achei muito legal, achei que essa foto, ela carrega todo esse laço afetivo, né? Que une a gente aí, através de gerações e gerações. Que ele seja bem sucedido, né? Tanto entre eles, quanto pro público. Com a gente. Esse laço afetivo que a gente vê nessa foto, né? Eu lembro que quando o Gugu faleceu, logo nas primeiras semanas, muita gente foi em cima do João perguntar sobre essa questão, né? Vai seguir o legado aí do seu pai e tal. E ele já dava uns indícios que sim, ele já falava que sim. Então, quer dizer, ele tá num laboratório agora, né? Mas até antes do Gugu partir, ele já tinha aquele, lembra que ele fazia um programinha de culinária? Sim, lembro. O Gugu dava a maior força. Ele fazia um programinha de culinária. Ele era pequenininho, né? Era na internet, né? Era na internet, no YouTube. Exatamente, tava no YouTube também. Então, ele tá aí, pensar que a gente cobriu o nascimento desse menino aqui. Nossa Senhora. A gente fazia uma tarde, a casa é sua aqui na nossa rede de TV. Ele fez uma cobertura total e agora vê, assim, né? Homem feito com seus projetos todos, honrando a memória do pai. É uma coisa muito bonita, de verdade mesmo. E sabe que quando ele tá aqui em São Paulo, ele tem passado, né, muito tempo aqui, embora ele continue morando nos Estados Unidos. Mas ele mora na casa do Gugu lá em Alphaville. Ele mora lá. Só que ele não dorme no quarto do pai. Ele dorme no quarto dele de quando ele era criança, né? Ele mantém, assim, essa coisa. O quarto do pai dele, o quarto do Gugu, era do Gugu e ponto final. Aí ele ocupa um outro canto da casa. É bonito esse respeito, né? Muito bonito, realmente. Então é que as portas se abram pra ele, que realmente o talento esteja no DNA dele. As portas já estão abertas, Sônia Abraão, porque ele tirou foto com o SBT inteiro. Inteiro, é verdade. Não foi só com a Patrícia e não foi só ele nesse momento. Quando ele saiu, ele teve que atender uma multidão de gente querendo tirar foto com ele também. É o amor pelo pai sendo transferido pro filho, que é a mesma coisa que aconteceu com a Patrícia. E ela corresponde com o talento dela, realmente. A Patrícia tá no DNA. Vamos ver se do João também. E a gente espera que sim. Mas agora é Buxicho 2. Vamos lá, olha. Vamos lá. Aliás, quem trouxe essa história aqui foi o Alessandro Lobianco falando sobre etarismo. Ah, sim. Alguém que falou sobre essa questão do etarismo. E aí, recentemente, trouxemos outra história. E hoje, Sônia, tem mais uma história envolvendo um ator famoso que aos 71 anos, não parece, ele diz que quando ele vai entregar um currículo, que a pessoa bate o olho aqui em cima. A idade já não lê o que ele fez. Nossa, sério? Guarda o currículo. Ai, que amissura. É triste, né? Vlad, eu tô assistindo o teu, tô vendo o teu currículo aqui, tá? O dele também. Olharam aqui, ah, 71 não. Próximo, vai pegar outro. E aí ele falou que isso é sério, isso é real, está acontecendo na vida dele. É um ator que o Brasil inteiro conhece, que fez muito sucesso, continua fazendo, mas que não está tendo oportunidade pra trabalhar. Que absurdo. Ele falou, eu quero trabalhar e não estão abrindo as portas. Cadu Moliterno. Ai, gente, pelo amor de Deus, gente, o que que é isso? Cadu Moliterno, aos 71 anos, falou que não consegue trabalho, Sônia Abrão. Ele deu uma entrevista. Mas ele é muito cheio de vitalidade. Pois é, ninguém disse que ele tem 71 anos. Não, com aquela imagem antiga de quem era 70. Eu ainda tô lá em Jubilula. Precisa atualizar. Eu ainda tô lá em Jubilula, criancinha, não perdeu. Tem sucesso na Globo nas décadas de 90. Imagina, e depois fez tanta coisa a mais, tá? Tá bom, tudo, né? Esse foi o trabalho, o Jubilula foi o que mais marcou. Ele falou assim, ó, pra revista Quem. Durante a pandemia, muitos atores com mais de 60 anos perderam espaço e comigo também foi assim. Quando apareceu um trabalho, que por sinal era no exterior, me perguntaram se eu falava inglês e pediram pra eu fazer um texto no idioma. Fiz tudo. Mas quando perguntaram a minha idade, me cortaram na hora. Estavam procurando um ator com 50 anos, disse o Cadu Moliterno, a revista Quem. Olha lá. E o que ele deixa a desejar pro mundo? Nada. Ele alega, ó, não faz sentido. Passou dos 50 anos, eles nem olham o currículo, nem valorizam. A pessoa pode aparentar 50 anos, mas se tiver 70, não querem. Passei a sentir que quando falo a minha idade, não me chamam mais. A gente começa como garotão, depois passa a fazer marido, pai, e se der sorte, consegue papel de avô e bisavô. Não faz sentido você descartar os veteranos. É verdade. Que tem mais experiência e podem ajudar no set. A emissora que faz isso comete um erro muito grande, disse o Cadu Moliterno. E é verdade, sabia? É verdade. Essa questão da idade, a gente vê na própria Rede Globo de televisão, quando alguns atores, mais apresentadores. Mais apresentadoras, né? Ah, sim. Porque a mulher sempre pega mais isso. Lógico. Por coincidência, ontem eu tava falando com a Sônia, né, no WhatsApp, por coincidência eu passei um vídeo pra Sônia da Marina Xavier, que fez a Marcelina no filme do Paulo Gustavo. E ela fala disso, só que em relação a chamarem ela pra fazer papéis de personagens mais novos. Ela abre o vídeo falando, eu lutei anos pra não ser chamada só pra personagens estereotipados gordos. Agora eu tenho 43 anos e tô lutando pra conseguir fazer o papel de uma pessoa com 43, porque só me chamam pra fazer papéis de pessoas mais novas. É verdade. E isso, né, também vai reforçando o etarismo, né? Cria uma situação, né, na cabeça da pessoa que tem que enfrentar isso, porque aí você começa a falar, será que eu não sirvo pra mais nada? Não, é horrível, né? É muito horrível. Ela fala isso no vídeo, né? Ela fala. A sensação é que nossa vida tá acabando quando tá apenas começando as forem. Sim, exatamente. Tu tentando achar o vídeo aqui. Nós falamos do, recentemente, aqui, falamos do Marcos Oliveira, o Beissola. Aí ele fez aquele espetáculo teatral, Estrelas da Kitnet. Aí quando terminou, ele falou pra mim, sabe que eu tô preocupado? Que eu tô cansado e eu estou achando que eu já não sirvo pra mais nada. Eu falei, onde já se viu isso, Marcos? Você fez sucesso na televisão, você tá fazendo sucesso no teatro, todo mundo ficou feliz com a sua volta ao trabalho e se você conseguiu cumprir uma temporada teatral, você pode fazer qualquer coisa, mas é algo que mexe com a cabeça da pessoa. Como tiraram uma atriz da Globo que falaram que ela tava dando trabalho, quem era? Cassia Kiss? Não, não, não. Aquela pauta que a gente falou aqui. Não era dando trabalho de causar. Para as pessoas, parecia que era tipo um estorvo. Não foi a Rosa Maria que falou? Foi a Rosa Maria? É, não, a gente falou que em 2015 os autores de novela receberam a ordem pra ir diminuindo porque os atores mais velhos estariam dando muito trabalho nos sete filmagens. Ai, meu Deus. Tem dois trabalhos, né? Isso mesmo. Aliás, por falar em idade, olha que coisa maravilhosa. Elô Pinheiro comemorando hoje 80 anos de idade. Nossa eterna garota de Paranema. 80, arredondão, assim, né? Muito lindo. Parabéns, Elô. Vai ter festança no Rio hoje, né? A Tia Espinheiro, inclusive, hoje postou no Instagram um vídeo muito legal. Em homenagem à mãe, à Kiki também, outra filha dela. Todas as netas, todo mundo cumprimentando a Elô Pinheiro, que é uma querida aqui da gente, do nosso programa. É a sua vizinha. É a sua vizinha, né? É a sua vizinha. Que bom, que bom. Tem ótima companhia. E hoje é aniversário também do Reinaldo Gotino. Parabéns, querido. Mas não teve uma história? Querido. Não teve uma história que tacaram fogo na casa do Gotino? Não é, caiu a vela do bolo, o pêssego no sofá. Aí eles levaram um susto, mas graças a Deus, o senhor nasceu muito rapidinho. Mas quebrou tapete, chegou a grudar no taco, né? Grudou no tapete mesmo, porque uma coisa assim. Mas graças a Deus... Vai dar sorte, Gotino. Todo mundo. Eu acho melhor acabar com essas coisas na casa do Gotino. Por quê? Porque vai fazer, quando a casa do Gotino, o lombardi passa mal, cara. Aí depois vai fazer coisa, pega fogo. Ô, Gotino! Não, mas ó, tem o dia inteiro pra comemorar. Hoje é até meia-noite. Leva a Márcia Fernandes aí na tua casa, Gotino. Mas igual fez na casa com a Carol Cuncada, a bananeira, né? Folha de bananeira na de paredes. É, serviu, porque ela sumiu, né? Serviu, né? É verdade, viu? Ah, um beijo pro Rodrigo Tudor também. Não é aniversário do Rodrigo, mas todo mundo quer ver, ouvir e saber realmente, né? O que o Rodrigo Tudor tem pra contar pra gente. E esse é o canal dele, né, Vlad? O Rodrigo Tudor lá no YouTube. Só colocar Rodrigo Tudor, é o primeiro que aparece. Tá, youtube.com.br barra Rodrigo Tudor, sensitivo que o Brasil inteiro ama. Ah, o Lobianco quer falar alguma coisa aqui, mas só o Vlad dando uma notícia que chegou agora que é importante também. É, segundo a Folha de São Paulo, o Estênio Garcia tem alta do hospital após quase uma semana internado. Então, já tá liberado, já voltando pra casa, tá tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. É, e chega de harmonização, tá? Chega. Tu falou que tinha uma coisa aí da novela, de bastidores. O que que é? Era uma polêmica, porque mostramos a cena da Glória Pires, 90% elogiou, outros 10% não gostou. Não gostou. Do quê? Da cena da Glória Pires. Ué, mas eu acho que não gostaram da morte, será? Reclamando. Não, não é, será? Não, falaram da interpretação dela. Nossa, não acredito. Olha, quem falou, desculpa, mas deve tá com a sensibilidade. Mas a grande maioria gostou. Tá com o coração muito peludo. Fora de uso, tá com o coração peludo mesmo. Nossa. Que isso, nada a ver. Ah, falar em Rede Globo, uma informação exclusiva. A entrevista do filho do Gugu, o João, com a Simone, no Altas Horas, vai ao ar, dia 29. Ah, é? Não é? Final de semana? Tá programado pro dia 29. Se mudar, eu vou ligar lá e vou reclamando. E você reclama. Reclama, certo. Rapidinho, o que você tinha pra falar? É rapidinho, Sônia. Olha, a gente falou que teve uma polêmica danada aí, que a gente viu que quase foi pro ringue, que era aquela briga entre o Popó e o Naldo. E vai ter um evento organizado pela Star House em Camboriú, reunindo diversos artistas, que a gente vai até até lá também, que vai ter a partida de futebol do pessoal do MC Daniel com o Luva de Pedreiro. Mas agora o Popó está desafiando o Naldo pra uma partida de futebol. O Popó já aceitou, já recebeu o cachê. A proposta já foi pro Naldo, com o cachê pro Naldo. E ele aceitou? E o Naldo ficou de dar uma resposta agora, nas próximas horas. Ah, Naldo, futebol. Futebol. Não tem como falar que não se preparou, que não treinou. E não tem como falar de cachê, porque o cachê é igual pros dois. Tá vendo? É, e no final faz as pazes. Pronto, né? Quem sabe a gente cobre essas pazes lá dentro do campo. Vai estar lá, né? Tomara que seja lá, não tem como falar dele. Vai estar lá, vai estar lá. Mas inclusive o Popó já divulgou a foto dele, que vai estar já com cinturão e tal, mas ele quer, ele desafiou, ele quer o Naldo dentro de futebol. Tomara que seja uma emboscada, chega lá e boxe. Ele entra com as luvas. Eu vou torcer. Emboscada. Embossada. Eu vou torcer. Eu vou torcer. É o Naldo e vai. Vai, Naldo. É futebol. Vai chegar lá, vai a nocaute. O Popó acaba com ele, né? Meu Deus do céu. E vamos faturar um prêmio, sempre brincando, mas tem que ser muito, muito rápido. Eu falo isso aqui pra vocês. Então, atenção. Você vai terminar a sua semana duplamente premiado com o Festival de Prêmios. Então, vamos colocar o QR Code aí na tela. Diretor, já tá aí pra vocês. E você quer ganhar R$ 750,00 em compras na Polishop? É só capturar esse QR Code. Então, entre no festivaldepremios.com.br, faça a sua assinatura por apenas R$ 5,00 no Pix. É muito barato, gente. E você pode ganhar esse prêmio agora mesmo, R$ 750,00 em prêmios. Ficou ainda mais rápido, fácil e divertido ganhar prêmios. Aqui no nosso programa, tem prêmio pra você de segunda a sexta. São chances infinitas de ganhar. E agora mesmo, já preparo o celular de novo, porque eu vou liberar mais um QR Code premiado em 3, 2, 1. Vamos lá! E ó, pode mudar o QR Code, diretor, porque agora valendo um Alexa Eco Show 5. Capture e ganhe, tá? Tudo isso e muito mais só tem no Festival de Prêmios. Prêmios exclusivos pra você e pra toda a família, se quer, só no festival. Então, acesse o site e boa sorte. Amanhã tem mais, tá certo? Vamos girar, voltamos já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, mensagens do público Twitter e Instagram. Vamos ver agora, vamos lá. Vamos ver quem escreveu. A Elizabeth Toledo, falando o seguinte, todos os apresentadores deveriam ser como você, Sônia Abrão. Eita! Obrigada e gentil, gosto de vocês e de todos da bancada. Obrigada, Elizabeth. Não é todo mundo que me acha educada e gentil. Quem não acha, não vai pro céu também. Não vai pro céu também. Quem não acha, não vai pro céu também. Obrigada, Elizabeth. Beijo pra você. Bom final de semana, amor. Vamos pra próxima, vamos lá. A próxima é a Mari. Sônia Abrão, como cidadã e advogada, dói saber que um pedófilo ficará por aí, livre, leve e solto, podendo usar, inclusive, da sua velhice para ganhar a simpatia e confiança de outras crianças. Exatamente. Pois é, é o vovôzinho bonzinho, é o papai noel, né? É legal, é o papai noel, Mari. E o que me deixa mais irritado é que esse canalha esteve na tela das nossas TVs por tantos anos. Pois é. Exatamente. Pois é. E ia estar, né? Por pouco ele não faz mais uma. Ah, ele ia estar em todas as flores. Fazendo o papel do Jackson Antunes. É, que lidava com a criança, que traficava a criança. Traficava a criança e tirava e colocaram o Jackson, né? Exatamente. Tem mais uma, vamos ver agora. Cláudia Meijas. Cláudio. Cláudio, Cláudio. Uma tremenda impunidade e absorvição desse ator. É, porque... A absorvição desse ator. Cláudio, dá para considerar a missão de uma condenação de um ano em liberdade para um crime de pedofilia, né? É a absolvição mesmo, né? E vai saber quantos outros casos houveram, né? Sim, exatamente. Quantos outros que a gente não está sabendo? Com certeza. Não sei, não posso julgar porque eu não sei, nem conheço ele pessoal. Isso ainda vai ter desdobramento e a gente espera que acabe se transformando numa pena realmente que seja digna desse nome, né? Vamos para mais uma. Dá tempo, né, diretor? Vamos lá. É a Marta. Eu não saio de casa antes do A Tarde é Sua. Vocês arrasam. Muito bonitinho. Obrigada, Marta. Beijo para você. Bom final de semana já. Eu queria mais mensagem. Mas tudo bem. Estão indo embora. Obrigada, viu, pelo carinho, pela companhia. Obrigada, Marcinha Piovesana. Obrigada. E até segunda, se Deus quiser, 3 da tarde com mais uma Tarde é Sua. Tchau, gente.